Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês e porque ele quer abençoá-los, ele me deu e me tem dado disposição para todos os dias trazer uma mensagem de fé para levar uma reflexão com respeito à fé inteligente, porque a fé emotiva, a fé sensacionalista, a fé oba-oba só faz levar as pessoas às emoções e, consequentemente, às frustrações. Então, muitas pessoas, desgraçadamente, ocupam ou sentam o banco de uma igreja por longos anos, mas o Deus que elas têm crido, que é o que supõe-se o Deus da Bíblia, na realidade, não se materializa em suas vidas. Por quê? Porque, normalmente, nos púlpitos desse mundo, a mensagem que se leva às pessoas é uma mensagem recheada de emoção. fala assim, amor de Deus, não é? Deus é amor. Fala-se, ah, Jesus, Jesus ama você, não é assim? Você não vê isso escrito? Muito bem. Você já ouviu falar muito aquilo, ah, a minha graça te basta, como se a graça de Deus, a misericórdia de Deus tolerasse os pecados, não desse a mínima para os pecados que a humanidade tem cometido contra o Senhor Jesus. Deus. Então, isso tem levado uma igreja fraca, uma igreja debilitada. E essa pandemia que veio aí está varrendo justamente esse povo, porque esse povo que tem vivido uma fé sentimental, na hora da pandemia, não sabe o que fazer. E fica até em dúvida se realmente Deus existe. Mas, olha, o que eu queria que você soubesse, tivesse consciência, é que Deus, realmente Deus é amor. Mas isso não significa que ele vai tolerar o pecado com amor, com paciência, com tolerância. Não. Deus é amor, mas odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Ele tem ódio do pecado. Deus, assim como ele teve ódio de Esaú. Nessa novela que começa amanhã, de Gênesis, nós vamos ver a história de Jacó e Esaú. Esaú foi escolhido para ser o primogênito de Isaac. Esaú era neto do grande amigo de Deus, que era Abraão. Abraão foi, digamos assim, o melhor amigo de Deus. O neto dele, Esaú, foi chamado, escolhido para ser o primogênito. O que significa ser primogênito? O que significava, naquela altura, naqueles tempos, o primogênito? O primogênito viria substituir o pai na direção e condução da sua família, da sua clã. O pai era o sacerdote da família. Então, o elemento, a pessoa escolhida que nascera para ser primogênita, viria ocupar a autoridade do seu pai aqui na terra, quer dizer, entre os seus familiares. Deus fez de Abraão o primogênito dele, quando o abençoou. Deus abençoou Abraão e o delegou à sua autoridade. Tanto que ele disse, ser tu uma bênção. Só quem é de Deus mesmo pode ser a própria bênção. Abraão, abençoarei os que te abençoarem, Abraão, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha só, olha só. Quer dizer, você pode entender que Deus, ele abençoa, mas também amaldiçoa. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, Abraão. Quer dizer, Abraão era a autoridade de Deus aqui na terra. Quando nasceu o filho dele, Isaac, Isaac, logo que Abraão morreu, Isaac assumiu essa autoridade divina, diga-se de passagem. O filho dele, Esaú, por sua vez, viria a ser o seu primogênito, viria a ser o seu substituto, o chefe da clã, o pai, a autoridade máxima dentro da família. Mas o que que aconteceu? Aconteceu que Esaú não deu ouvidos, ou não teve, como se diz, ele não teve consideração para com esse direito, essa autoridade que Deus lhe havia dado. Deus lhe havia dado, porque ele nasceu, ele nasceu para ser o primogênito. Então, quando ele desdenhou, desprezou aquele direito da primogenitura e o trocou por um prato de lentilhas, eu vejo, eu pessoalmente, na minha ótica espiritual, eu vejo Esaú justamente como vejo essa humanidade presente, como foi na época de Noé. Deus escolheu Noé e a sua família. O que que aconteceu com toda a humanidade naquela altura? Veio a ser tragada pelo dilúvio. Quer dizer, não se brinca com Deus, não se considera o amor de Deus uma coisa assim sensível e bacana, pensando que Deus tolera o pecado, não, ele acabou com a humanidade e deixou apenas Noé e a sua família. Ora, no caso de Isaac, ele pensava que o seu filho Esaú seria, com certeza, o seu substituto, o seu primogênito. Mas, Esaú, por livre e espontânea vontade, deixou essa bênção. Preferiu confiar na sua força, na sua virilidade, no seu poder de caçador, de soldado, etc. Então, diz o texto sagrado que Deus odiou a Esaú. Odiou a Esaú. Agora, um detalhe que eu queria chamar a sua atenção, provavelmente você tem uma Bíblia aí, a Bíblia da Sociedade Bíblica, que é uma Bíblia de versão atualizada, e eu fui ler lá, eles não falam que Deus odiou a Esaú. Eles não falam que Deus se aborreceu de Esaú. Olha só. Mudou os termos de ódio para aborrecimento, que aborrecimento é uma coisa, você se aborrece por qualquer coisa, às vezes alguma coisa, mas odiar, odiar que significa matar. Quem odeia, mata. Quem odeia, mata. Ora, eu fui procurar nas melhores traduções da língua inglesa e eu não achei uma Bíblia que considerasse esse ódio de forma mais amena. não, todas elas falam eu odiei a Esaú. Deus falando. Então, você tem que tomar cuidado, minha amiga e meu amigo, com a Bíblia que você tem. Na nossa Bíblia, a ACF, é uma linguagem um pouco difícil, mais difícil, porque tem ou carrega a sua originalidade. nós adotamos essa Bíblia justamente para não fugir do texto original. Então, presta atenção. Uma coisa é aborrecer, outra coisa é odiar. Na Bíblia que se vende por aí, com uma linguagem bem popular, nós temos o texto, em vez de falar, eu odiei a Esaú, fala assim, eu aborreci, eu me aborreci de Esaú. Ora, voltando então ao assunto, quando Deus fala, eu odiei a Esaú, é um termo muito forte. A palavra odiar é extremamente forte. Não é uma coisa assim, agradável. Não é uma coisa assim, de um certo momento. Não. Quando Deus fala, eu odiei a Esaú, olha só o tipo de ódio que Deus manifestou para com Esaú. Diz o texto, eu fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Olha só a expressão de ódio que Deus esboçou para com Esaú, justamente porque ele desdenhou a herança dele. Minha amiga, meu amigo, vamos falar num termo assim mais simples para entender. Hoje, em Jesus, todos os que entregam suas vidas, tomam o cálice da salvação que Jesus oferece e assumem a sua fé no Senhor Jesus, são odiados. São odiados. Não é? Quantos que estão nos ouvindo agora, assistindo e dizendo é verdade. Poxa, depois que eu abracei a fé no Senhor Jesus, meus pais, meus irmãos, meus amigos, meu marido, minha esposa, todo mundo me vê com maus olhos. Jesus disse, olha, olha só o que Jesus fala aqui no texto. Muito legal isso. Jesus diz assim, se o mundo se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a voz me odiou a mim. Quer dizer que aqueles púlpitos, aqueles pastores que pregam somente o amor a Deus, que Deus é amor e etc., esse pessoal não pensa, não raciocina, porque Jesus disse, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou, primeiro do que vós me odiou a mim. Ora, nós temos o direito de odiar a Jesus e ele não pode nos odiar? Ele vai nos amar mesmo assim? Será que é isso mesmo? Não, eu não entendo assim. Na minha linguagem, na minha concepção, na minha fé, eu creio que Deus odeia sim. Eu tenho certeza que ele odeia sim. Porque imagine que Jesus morreu, sofreu o que sofreu na cruz. Ele foi separado do Pai e do Espírito Santo para carregar os nossos pecados. E depois a pessoa tem a cara de pau de dizer, não, Deus é amor e esses erros, esses pecadinhos são bobagens. No final das contas, todo mundo vai ser salvo. Você acha isso, minha amiga? Você acha que Deus brinca com a gente? É brincadeirinha, é pegadinha. Será que é isso mesmo? Não. Olha só o que Jesus fala. Presta atenção. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Aquele que me odeia, odeia também a meu pai. E se eu não, se entre eles não tivesse feito tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram esses milagres, essas maravilhas e me odiaram a mim e a meu pai. E você acha que Deus vendo esse ódio estampado na humanidade vai tolerá-lo? Não, minha amiga, não, mil vezes não. Deus não tolera o pecado, Deus odeia o pecado. E a injustiça é um pecado abominável. Exaú foi justo para com Deus. Ele desdenhou, ele desprezou, virou as costas para o direito da primogenitura. Que é hoje, no dia de hoje, quantas são as pessoas desigrejadas, quantas são as pessoas que estão por aí as tontas vivendo por viver justamente porque brincaram com Deus, não temeram ao Senhor e levaram a sua vida dupla entre o mundo, amar o mundo e amar a Deus. Ora, você que está me assistindo agora, nesse instante, você que é casada, você assistiria, você gostaria de dividir o seu marido ou a sua esposa com alguém? você aceitaria isso? Se você aceita, então é porque você é uma ser vergonha. Se você aceita, meu caro, é porque você é um sem-vergonha, você é um descarado, você não tem a mínima consideração para com Deus e você acha que vai ter consideração, que Deus vai ter consideração para com você? É só pensar um pouquinho, é só raciocinar um pouquinho, só, só um pouquinho, Deus odiou a Esaú e Deus continua odiando aqueles que vivem no pecado, Deus continua odiando aqueles que gostam do pecado, então quando vem uma bandida, um inferno de coronavírus e mata tanta gente, as pessoas dizem, cadê o amor de Deus, eu não acredito em Deus, não, Deus está permitindo isso, ele está permitindo, eu não creio que Deus enviou o coronavírus, não, mas ele já nos advertiu que no final dos tempos, terremotos, maremotos, tsunamis, doenças, pestes, e toda sorte de enfermidade, e toda sorte de desgraças vão vir sobre a face da terra, eu estava lendo que essa semana, só na Ásia, aconteceram, na Ásia aconteceram 38 terremotos num só dia, 38 terremotos num só dia, o que que você acha que isso está acontecendo? O que que você acha que o mundo está virado de cabeça para baixo? A terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem, Jesus teve que vir ao mundo por causa do pecado de Adão e Eva, Jesus teve que dar a vida dele, e você acha, você pensa, que porque Jesus já deu a vida dele, você tem que ficar, continuar vivendo no pecado? Você acha que Deus vai aceitar isso? Não, minha amiga, Deus é justiça, de forma nenhuma, eu não estou aqui querendo levar a vocês uma consciência do ódio de Deus, não, eu estou chamando a atenção de todos aqueles que vivem no pecado, que Deus não é brincadeira, você verifica, lá em Isaías, Deus fala do Espírito Santo, que é o espírito de temor para com Deus, espírito de temor, você quer, por exemplo, você quer viver, você quer ter o Espírito Santo, você quer viver a sombra do Altíssimo, não é? Mas para você ter a sombra do Altíssimo, você tem que estar andando com ele, como é que você pode viver sob a sombra do Altíssimo e no pecado? Vivendo no pecado, andando com o diabo, não tem como, você cita lá o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, mas não, não é isso que nós estamos vendo nesse mundo, quem é que está a sombra do Onipotente descansando? Ou seja, quem é que está vivendo em paz? Apenas aqueles que realmente assumiram, tem assumido a fé no Senhor Jesus e temem a Deus, esse sim, porque tem andado com Deus, então a sombra de Deus, falos viver em paz, falos viver em segurança, caem mil ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido, essa, esse é um fato, mas por que que tem caído muitos que têm confessado uma fé em Jesus e têm se frustrado? Porque têm ouvido falar apenas do amor de Deus, e o amor de Deus não tem nada a ver com esse amor fajuto que existe no mundo, não, o amor de Deus envolve compromisso, envolve palavra empenhada e cumprida, envolve lealdade, envolve fidelidade, envolve seriedade, envolve temor, envolve a entrega da vida, envolve o sacrifício da própria vida, é minha amiga, quando Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, o primeiro sacrifício é negar-se a si mesmo, mas o mundo não quer negar-se a si mesmo para seguir Jesus, então, dos púlpitos eles falam o amor de Deus, Deus ama você, minha amiga, meu amigo, convenhamos, o pessoal, esse mundo está brincando de fé, está brincando de igreja, se as pessoas gostam desse discurso nosso, paciência, se elas gostam, amém, se não gostam, paciência, eu estou aqui para ajudar os que estão interessados, aos que têm fome e sede de justiça, aos que não têm fome e sede de justiça, eu não estou nem aí, eu estou aqui para salvar os que dizem, por favor, bispo, me ajude, e é por isso que eu estou aqui diariamente tentando passar para estes que têm sede e fome de justiça, que são sinceros, que são sinceros, talvez você viva no pecado, mas você vive no pecado porque você não conhece a justiça, a santidade, você não conhece a verdade, então eu estou aqui para falar da verdade que, embora venha doer, mas ela salva, ela liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então, não conte minha amiga e meu amigo com, ah, Deus é amor, então no final das contas ele vai me salvar, não, não tem isso não, não tem isso não, Deus odiou a Exaú, Jesus disse, o mundo me odeia, o mundo me odeia e odeia o pai, você acha que o pai está amando o mundo? João, o apóstolo João disse, aquele que ama o mundo, o amor do pai não está nele, então não adianta a pessoa pensar no amor de Deus, na compaixão de Deus e viver no pecado e achar que Deus no final das contas vai salvar todo mundo, não vai não, minha amiga, a maioria vai para o inferno e é por isso que Deus está esperando, ele tem paciência, ele tem paciência, essa pandemia desgraçada está consumindo, está levando milhões de pessoas para o inferno, eu sei que muitos são de Deus, viveram na justiça, vão, estão no céu agora com ele, no seio, digamos, do Senhor Jesus, mas a maioria não, a maioria está morrendo e não tem mais chance, porque, quem sabe, se iludiram com aquela conversa mole para boi dormir do pastor, ah, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, a coisa é tão abominável que há pastores que estão se matando e os seus parentes e outros pastores dizendo assim, não, mas Deus tem misericórdia, ele foi um bom homem, ele teve uma boa família, poxa, ele deu a vida pela obra, não, está no inferno, está no inferno, legítimo, se matou, vai para o inferno, essa é a fé que eu tenho conservado comigo há 57 anos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, e essa é a fé que nós queremos passar para vocês, quem quiser aceitar, amém, eu fico feliz, quem não quiser, paciência, o que eu posso fazer, está bom? Então, não se esqueça, olha só, o tipo de ódio que Deus delegou a Exaú, fiz dos seus montes, quer dizer, de toda a possessão que ele tinha, fiz dos seus montes uma desolação, quer dizer, um deserto, e dei a sua herança, dei a sua herança aos chacais do deserto, você pode ler isso em Malaquias 3, aliás, 1 e 3. Amanhã, vamos falar mais a esse respeito, e se você não quiser saber da verdade, nem entra aqui, mas, se você estiver interessado em conhecer o Deus temível, o Deus que a gente tem que temer, porque o Espírito Santo, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem temor no coração, a gente não brinca com Deus, a gente não fala o nome de Deus de forma aleatória, de brincadeira, não, a gente teme a Deus, tá bom, minha amiga? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém.